Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Quem se voluntariou ou foi convocado para ser mesário nas eleições deste ano vai receber capacitação a partir de hoje. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o treinamento vai acontecer através do portal de educação à distância do Tribunal Superior Eleitoral e pelo aplicativo Mesário da Justiça Eleitoral, que já está disponível no app Store e no Play Store. E os mesários chamados pela Justiça Eleitoral vão encontrar na carta de convocação o local, caso o treinamento for presencial, a data e a turma e a chave de inscrição para o curso. No caso dos mesários voluntários, as convocações poderão ser enviadas por e-mail, WhatsApp ou SMS. Para você saber mais, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.